Tragédia no Parque Nacional de Itatiaia, no sul do estado. Bombeiros encontram corpos arrastados por cabeça d'água. Motociclistas seguem ignorando a lei e abusam na velocidade. Na BR-040, teve moto trafegando a 227 km por hora neste fim de semana. E Búzios recebe transatlântico com mais de 5 mil turistas. A temporada dos gigantes do mar ajudam a aquecer a economia local. 21 de janeiro, segunda-feira. Começa agora o seu SBT Cidade. Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Não tem jeito, hoje é segunda-feira. Vamos começar aí essa semana te informando com os assuntos da sua cidade, de todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começa infelizmente falando da violência. Sete pessoas foram executadas em uma chacina na divisa de São Gonçalo com Itaboraí. No ataque, outras quatro pessoas também foram baleadas. O crime ocorreu três dias após o assassinato de um policial militar na mesma região. Veja só. O terror tomou conta de dois municípios na região metropolitana do Rio, nas últimas horas. Gente, socorro! Mataram meu filho! Vem aqui, pelo amor de Deus! Socorro! Por volta das 11h30 da noite desse domingo, quatro pessoas foram mortas a tiros no bairro da Marambaia, em Itaboraí. Uma hora depois, outras três vítimas eram executadas da mesma forma, dentro de uma casa, na localidade do BNH, em São Gonçalo. Essas regiões ficam nos limites dos dois municípios. Corpos ficaram espalhados nos dois bairros. Testemunhos contaram que quatro criminosos, encapuzados em um carro prata e armados, chegaram nas localidades e gritaram que todas as pessoas que tivessem envolvimento com o tráfico de drogas seriam mortas. Foi aí que eles começaram as execuções. Uma das vítimas, aqui de Itaboraí, foi identificada como Débora Rodrigues, de 46 anos. Ela trabalhava na hora e foi morta a tiros. A polícia afirma que não dá para dizer que essas pessoas assassinadas teriam qualquer tipo de envolvimento com o crime organizado aqui da região. Toda essa região aqui acabou sendo atacada por esses criminosos depois da morte do policial militar que era lotado no batalhão de Itaboraí. O cabo Rodrigo Marques Paiva, neste carro, há marcas de sangue de algumas das vítimas. A polícia informou que, além dos mortos, outras quatro pessoas foram atingidas por balas perdidas. Essas vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Columandê. A chacina está sendo investigada pela divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O que dizer de crimes como este são regiões abandonadas pela segurança pública do Estado do Rio de Janeiro? É terra de ninguém, meu amigo. É isso aí que acontece diariamente. Região Metropolitana, Baixada Fluminense, o Rio de Janeiro encara essa realidade. Aquele intervalo, daqui a pouco, outras notícias. Você continue com a gente. De volta do intervalo e olha essa informação, vamos falar da tragédia em Tatiaia. Um grupo de pessoas que se banhava na cachoeira, que fica na localidade conhecida como Paraíso Perdido, foi arrastado pela correnteza do rio após a região ser atingida por uma cabeça d'água. O caso aconteceu na tarde de ontem. Até o início da tarde de hoje, os bombeiros haviam encontrado pelo menos dois corpos. As buscas por lá, por mais vítimas, seguem. Vamos ver. Aqui, 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 pega aí, mulher. Esse vídeo foi gravado minutos depois da tromba d'água. As mulheres que gravaram com o celular conseguiram avistar uma das vítimas. Tá agarrado na árvore. Esse outro vídeo mostra como o nível do rio subiu rapidamente. As buscas por sobreviventes começaram ainda na noite de ontem. Esse morador estava em uma trilha com as filhas e viu como tudo aconteceu. A gente tinha uma menina sendo levada. Eu achei que tava safogando a criança. Quando a gente chegou ali, a gente viu o pane. Nós estamos no local conhecido como Paraíso Perdido, que fica nas cercanias do Parque Nacional de Itatiaia. E esse local é muito procurado por banhistas, por oferecer aqui, nesse ponto do rio, os famosos piscinões. Como esse aqui, por exemplo. Até para o detalhe que existe uma sinalização. A prefeitura de Itatiaia colocou junto com a Defesa Civil uma placa aqui dizendo que o local é perigoso, que não dispõe de salva-vidas. Mas o pessoal constrói essas trilhas aqui que o Márcio Zimmermann vai mostrar para nós. E nos dias de calor, o pessoal fica ali, deitado naquelas pedras ali. Porque o volume d'água do rio geralmente é esse. O Corpo de Bombeiros faz buscas desde ontem no local à procura de vítimas. Até o momento foram encontrados os corpos de José Soares, de 55 anos, e de Júlia Machado Miranda, de 18 anos. A alegria que dava, muito brincalhona, sorridente. Infelizmente, a tragédia aconteceu. A gente aproveita para fazer aquele alerta. Gente, você que vai se banhar em cachoeira, em rio, é tudo muito bonito. Mas quando você vê o tempo se formando, nuvens carregadas, meu amigo, fica ali às margens, observe. Porque pode vir um montante d'água inesperada, é o caso da cabeça d'água, e aí você se é arrastado. E não adianta, meu amigo, depois que a correnteza vem, não adianta querer sair da água. E na Serra, motociclistas aparecem não ter, não temerem a lei. Porque por lá, meu amigo, não estão se importando nem com a própria vida. Imagina só se vão se importar com leis. No trecho da Serra da BR-040, a Polícia Rodoviária Federal flagrou novamente, neste fim de semana, diversos motociclistas em alta velocidade. Um dos veículos foi visto a 227 km por hora. Quem mostra pra gente essa imprudência toda é o repórter Carlos Miranda. Roda. Quase 230 km por hora. Foi nesta velocidade que uma motocicleta foi flagrada, trafegando na BR-040 em Petrópolis, na manhã deste domingo. O veículo foi captado pelo radar da Polícia Rodoviária Federal durante uma operação na rodovia. É grande o risco para eles, porque no caso de uma colisão, de uma perda de controle, é um acidente grave, com certeza. E assim, traz muito problema para os outros usuários, pela surpresa, né? Ninguém está preparado para se afrontar com um veículo a 200 e tantos quilômetros por hora, né? Ao todo, seis motocicletas estavam com velocidade entre 192 e 227 km por hora, em um trecho onde o máximo permitido é 110 km. Por ter excedido em mais de 50% o permitido, os condutores foram multados em R$ 880 e podem ter o direito de dirigir suspenso. Em cerca de cinco horas de operação, foram flagrados 236 veículos acima do limite de velocidade. A alta velocidade é cada vez mais comum na BR-040. A rodovia é uma das preferidas dos infratores que circulam a mais de 200 km por hora. E há indícios de que muitos deles usam a estrada para disputar corridas, o que configura crime, com pena de até três anos de prisão. Mas a PRF explica que não é fácil comprovar esses crimes. Você depende de um conjunto probatório maior, que é a combinação, são pessoas conhecidas, a disputa realmente. Nem sempre só o excesso de velocidade configura esse crime, só a infração administrativa. O foco das operações são as motocicletas. E neste domingo, 100 delas foram abordadas, 7 foram apreendidas por irregularidades. A PRF promete que as operações vão continuar. A gente tem a ideia, o planejamento de aumentar essas operações para realmente coibir esse tipo de prática aqui na região. Olha, se ele não está preocupado com a própria vida, o problema é dele, se ele se arrebentar, se ele morrer, se ele ficar paraplégico. Meu amigo, não tenho dó de você. O problema é você atingir o carro de uma outra pessoa, um outro veículo, atingir alguém que esteja ali na pista. E aí, meu amigo, provocar a tragédia dos outros, que não tem nada a ver com a sua imprudência. E ontem, a PM prendeu na região central de Nova Friburgo, dois homens de 43 e 52 anos de idade, acusados de furto e receptação de produtos roubados em lojas do município. Com a dupla, os agentes recuperaram quatro aparelhos de TV, além de equipamentos de DVD, karaokê, som, relógios, celulares e kits com produtos de perfumaria. O caso é investigado na delegacia da cidade, 40 e poucos anos, né, e 52 o outro. Quer dizer, velhos e sem vergonha na cara, já. Idade suficiente para ter juízo há muito tempo. Quatro acusados de roubar veículos na Via Dutra foram presos na madrugada de ontem em Paracambi. Um caminhoneiro que havia acabado de ser roubado foi quem denunciou a ação dos bandidos. Vamos com a Tassi, abre a tela com a gente aqui. Boa noite, Tassi, é isso mesmo? Conta essa história pra gente. Boa noite, Saluteo, boa noite a todos. Salú, a vítima contou que um dos assaltantes o abordou e entrou na cabine do caminhão enquanto ele passava pela Serra das Araras. Trecho com muitas curvas e que por isso exige que o motorista diminua a velocidade constantemente. Depois de alguns quilômetros, já em Paracambi, o homem desceu do veículo e mandou a vítima seguir viagem no sentido Rio de Janeiro. Como o caminhão não tinha carga, foram levados apenas os pertences do motorista. Assim que souberam da história, os policiais rodoviários federais fizeram buscas no local até encontrarem dois carros, ambos roubados e com dois ocupantes cada um. A vítima reconheceu os criminosos e os dois automóveis roubados foram recuperados. Os envolvidos na quadrilha são três homens e uma mulher. Todos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Nova Iguaçu, Salú. Bando de vagabundo, né? Domingo. Eles não deixam de trabalhar domingo, né, Tassi? É impressionante. Vai aí, divide a tela. Vamos com o Lucas Madureira. Valeu, Tassi. A situação está crítica no Banco de Sangue de Campos, Goitacazes. Por lá, a baixa no estoque está provocando cancelamento de cirurgia, Lucas. É isso mesmo? As pessoas não estão doando o suficiente? Boa noite. Conta pra gente. Sim, Salutiel. A situação no Hemocentro de Campos está crítica. A unidade está precisando de todos os tipos sanguíneos e apela para que as pessoas façam doação de sangue. Segundo a Prefeitura, o Hemocentro atende a 25 unidades hospitalares e precisa de pelo menos 70 doações diárias. O Hemocentro funciona diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. O atendimento é feito no Hospital Ferreira Machado, Salutiel. Volto com você. É, Lucas, fica esse apelo para as pessoas comparecerem ao Banco de Sangue, não só em campos, em várias cidades aí do estado do Rio, né? Vamos lá, vamos ajudar. Hoje você doa o amanhã, você mesmo pode precisar. Volta com a Tassi. A gente tem mais informação pra você, Tassi. Um homem de 34 anos foi preso após bater na mulher dele na noite de ontem, em Volta Redonda. O acusado chegou em casa alcoolizado e conseguiu entrar na residência mesmo com tudo trancado, Tassi. Parece que até o filho dele apanhou isso. Isso mesmo, Salu. O filho mais velho da vítima tentou impedir que o homem continuasse batendo na mãe e acabou sendo atingido no rosto. Em seguida, o homem continuou agredindo a esposa no rosto e depois ainda quebrou os vidros do carro dela. Os dois estavam juntos há 15 anos e têm três filhos. Em depoimento, a mulher relatou que tinha medo quando o marido ingeria bebida alcoólica e, por isso, trancou a porta da residência. O caso aconteceu neste domingo em Volta Redonda. O suspeito foi autuado por injúria, lesão corporal e dano qualificado. Salu. Você é um covarde da pior espécie, Tassi. Bate mulher, bate no próprio filho. O que você pode esperar de uma criatura dessas, hein? O que você pode esperar? Obrigado, Tassi, pelas informações. Agora, é impressionante a quantidade de violência contra a mulher. Como estão acontecendo casos de violência contra a mulher. Existe lei, mas é o que eu falei aqui. Não adianta ter lei e ficar enfeitando lá bonitinho. O cara vai para a delegacia e sai pela porta da frente. Se não trancar esses filhos da mãe lá e deixá-los lá por bastante tempo, não vai servir de exemplo para ninguém. Não adianta ter lei e não ter punição. A Câmara Municipal de Petrópolis vai ter que dar posse aos suplentes de três dos quatro vereadores afastados por decisão judicial. Os novos parlamentares assumem as vagas no Legislativo amanhã. Na decisão, o juiz chamou atenção para o fato de o presidente da Câmara, Rony Medeiros, do PTB, insistir na decisão de não convocar os suplentes. Veja só agora na reportagem. Acompanhe. Quase um terço do Legislativo afastado por denúncias de corrupção. Situação que abalou a política da cidade de Petrópolis. A vergonha, pessoal afastado, a cidade não anda, recebendo salário. É, infelizmente, a nossa justiça que a gente tem no nosso país. Há dez dias, os vereadores Wanderlei Taboada, do PTB, Ronaldão, do PR, Reinaldo Meirelles, do PP, e Luizinho Sorriso, do PSB, foram afastados das funções. Eles foram alvos da Operação Sala VIP, que investiga o recebimento de propina pelos parlamentares para garantir poder político ao ex-presidente da Casa, Paulo Igor, preso em abril do ano passado, com dinheiro escondido na banheira de hidromassagem da casa dele. Na semana passada, os suplentes dos vereadores entraram com mandatos de segurança na Justiça, reivindicando os cargos. Antes de entrarem na Justiça, os suplentes solicitaram a convocação à mesa diretora da Câmara, mas o presidente Rony Medeiros negou. Na decisão, o magistrado que determinou o chamamento dos novos vereadores ressaltou a importância de manter o número de parlamentares conforme a lei orgânica do município e criticou o presidente da casa. Na decisão, entre outras coisas, o juiz classificou a atitude de Rony Medeiros como inércia desafiadora e chamou o presidente de estuprador da democracia representativa. Para esta cientista política, a crise na Câmara prejudica o desenvolvimento da cidade. Esse corpo legislativo vai se encaminhando para determinadas políticas públicas. Se você muda esse corpo legislativo, eles demoram um tempo para se adaptar àquilo que eles vão entender como as melhores políticas públicas para a cidade. Até amanhã desta segunda-feira, a Câmara ainda não havia sido citada pela Justiça. Em nota, disse que vai adotar as medidas determinadas assim que for notificada e que as providências administrativas não foram tomadas anteriormente por insegurança jurídica decorrente da falta de previsão legal nas normas municipais. Nas ruas, a população parece não ver a hora dessa novela acabar. Eu espero que agora os que vão assumir possam regularizar, né? Para a cidade ter uma maior representatividade. A Câmara de Petrópolis, pelo que eu tenho acompanhado aqui, ela só funciona à base da Justiça, né? Tem que ter um mandado judicial, tem que ter uma intervenção de algum juiz para que eles ajam segundo a lei. Porque desde quando prenderam aquele vereador lá atrás, não queriam afastar o vereador, não queriam fazer com que o vereador deixasse de receber o salário dele, o cara preso, pelo amor de Deus. Agora, mais uma que a Justiça teve que intervir. Vamos acompanhar o desenrolado dessa história aí. Agora a gente vai para o intervalo. Não é isso? Já, já. Outras notícias ainda na edição de hoje. Acompanhe com a gente. Já, já. E o seu SBT Cidade volta do intervalo. E agora, para tudo, que eu vou falar de algo muito importante para você. Você sonha com novas conquistas? Sonha com emprego melhor? Então, essa é a oportunidade perfeita para você iniciar 2019 com o pé direito. E para você que quer mudar de vida, a chance é agora. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual tem três condições especiais para você que ligar agora. Mas, gente, tem que ser agora mesmo. Primeira delas, são mais de 160 cursos com inscrições abertas. A segunda, a primeira mensalidade por apenas R$ 49,00. E a terceira, desconto de até 100%. Basta você usar a sua nota do Enem. Você não pode perder essa chance. Se ligue já. Eu tenho certeza que tem um polo pertinho de você. Fale com a central ou entre no site e aproveite as condições especiais para mudar de vida estudando na Cruzeiro do Sul Virtual. Búzios recebeu, nesta segunda-feira, o maior transatlântico em território nacional no litoral do Rio de Janeiro. A embarcação tem capacidade para receber 5.500 passageiros e 2.000 tripulantes. A chegada dos turistas à cidade também está ajudando a aquecer a economia local. É o povo que vem do mar. Veja aí. De longe parece pequeno, mas de perto é uma verdadeira cidade. O maior navio turístico a navegar em território brasileiro aportou hoje em Búzios. Fica passando o navio bastante tempo, mas a hora que tem a oportunidade de descer e de passear é uma alegria também. Eu nunca vim em cidade que tem praia assim, desse jeito, muito grande. Para desembarcar do gigante italiano, que tem 323 metros de comprimento e 72 de altura, são usadas embarcações menores como esta. Esse é o maior navio da costa brasileira, o MSC Civil. A gente começou a fazer o trabalho para buscar esse navio para Búzios há dois anos atrás. A gente está muito orgulhoso de recebê-lo aqui. O navio tem capacidade para receber 5.500 passageiros e 2.000 tripulantes. A viagem começou em São Paulo e vai terminar em Santa Catarina. A passagem aqui por Búzios é bem rápida e vai durar cerca de 12 horas. E com tão pouco tempo para conhecer tantos cartões postais, qualquer ângulo vira o fundo perfeito para uma foto. Sempre registrar tudo, claro, né? Sempre, sempre. Com a família, né? Com todo mundo. Com os amigos. Está sendo maravilhosa. Para mim está sendo uma experiência muito legal. É a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de passeio. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, entre novembro e abril, quando é considerado o fim da temporada, cerca de 300 mil pessoas devem desembarcar na cidade em viagens de transatlântico. Em Búzios, a gente, hoje, é o maior destino de escalas do Brasil. E a gente pretende ficar nesse protagonismo e estamos fazendo trabalho para isso. Flávia aproveitou o desembarque e correu as compras. As lojas são ótimas, tanto que eu estou levando dois biquínis e olha que eu já tinha trago quatro. A movimentação de turistas na cidade ajuda a aquecer a economia local. Com o aumento do dólar, elas deixaram de ir para fora do país e a gente tem um aumento do nosso turismo interno, né? Então, isso está aumentando as nossas vendas, graças a Deus. Isso está dando uma melhora bastante aqui para a gente. Olha, meu amigo, impressionante o tamanho desse cruzeiro. 5.500 pessoas é uma cidade ali, né? É o que eu digo aqui, com mais dos 2.000 tripulantes. E aí, Búzios e a região dos Lagos inteira vão comemorando a chegada dos cruzeiros. É alta temporada, meu amigo. É gringo que vem de fora gastar aqui no Rio de Janeiro, no nosso interior. E agora eu vou o quê? Vou embora? É isso aí? Então, tá bom. Vem chegando o SBT Brasil com as notícias de todo o país e do mundo. A gente volta a se falar, então, amanhã. Tchau, até lá. Tchau.